O JET com os aliados, o 9 a 100 cantou De meia a meia no grau, ela se apaixonou Meus sonhos não são fantasia, nem muito menos ilusão São realidades de um dia, vai segurando então 4M no toque danado, agora eu vou que vou Dentro da evoca e fumaça rolando, olha a brisa que chegou Somos sonhos de consumo, de todas as mulheres Mas elas não tão lembradas, eu tô de quando eu andava a pé Mudou o gironé, tô tranquilo, tô favorável Então vê se sai do meu pé, só pé de barro Porque essa vida que levo, é o tanto complicado Quem sempre me esvobou hoje, quer atenção, eu tô dando risada Quem sempre me esvobou hoje, quer atenção, eu tô dando risada O JET com os aliados, o 9 a 100 cantou De meia a meia no grau, ela se apaixonou Meus sonhos não são fantasia, nem muito menos ilusão São realidades de um dia, vai segurando então 4M no toque danado, agora eu vou que vou Dentro da evoca e fumaça rolando, olha a brisa que chegou Somos sonhos de consumo, de todas as mulheres Mas elas não tão lembradas, eu tô de quando eu andava a pé Mudou o gironé, tô tranquilo, tô favorável Então vê se sai do meu pé, só pé de barro Porque essa vida que levo, é o tanto complicado Quem sempre me esvobou hoje, quer atenção, eu tô dando risada Quem sempre me esvobou hoje, quer atenção, eu tô dando risada Lembrar Oh 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 A CIDADE NO BRASIL